Pra este lugar ter uma lei Ter um monte a ver Vou caminhar nas suas vidas Irei alcançar o meu Mestre Jesus Ter um monte a ver Vou descontar as margens do rio Na cidade, cidade e o povo Quando eu vou caminhar nas suas vidas E em meu porteiro, só mais loucou Não viu lá em noite Sem escondidão, o povo não merece Minha senha, perto está Com minha alma, em que eu subirei E no lugar de paz Eu morarei Eu quero ir Pra este lugar ter uma lei E no lugar de paz Vou caminhar nas suas vidas Irei alcançar o meu Mestre Jesus Eu quero ir Eu quero ir Vou descontar as margens do rio Na cidade, cidade e o povo Amém, amém, amém 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 Jesus Amém Santa Amém 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 Nas ruas de ouro Irei abraçar o café de Jesus Seja o luz da lei Vou despertar as margens do rio Eu vou despertar as margens do rio Eu vou despertar as margens do rio